Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vou falar para todos vocês onde e como assistir a sexta temporada de Boku no Hero Academia É isso mesmo, My Hero Academia temporada 6 Para vocês entenderem galera toda essa história aí, onde e como assistir É só ficar até o final do vídeo e desde já deixar o seu likezão E lembrando que eu vou falar para vocês aí, no caso assistindo em legendado português e também assistir dublado Beleza? Na descrição galera eu vou deixar aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto E abaixo o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Me segue lá no meus dois Instagram E também galera abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Ah você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar aí o seu conteúdo Bucky eu não consigo entrar no grupo 5 Entra nos meus vídeos mais antigos que tem o grupo 1, 2, 3 e 4 Beleza? E galera antes de começar o vídeo eu quero falar duas coisas para vocês Tem uma nova aí opção no canal, seja membro aqui do canal do Bucky O iniciante aí galera é 1,99 por mês, é isso mesmo Você aí que quer ser membro oficial aqui no canal do Bucky Que tem várias vantagens, que é 1,99 por mês O que é 1,99 galera? Não é nada Então aí eu preciso da ajuda de todos vocês aí para manter o canal E para manter os vídeos aqui do canal Se você é Bucky, eu não quero ser membro no canal Mas aí ajuda com o Valeu, que é um coração e com cifrão você aperta aí E tem várias aí formas de você ajudar o canal Tem de 2 reais até 50 reais Eu conto com a ajuda galera de todos vocês E agora eu vou mandar um salve para as pessoas que comentou no meu último vídeo Um salve para a Isa Para a Maria de Fátima Para o VW Nerd, meu amigão que sempre comenta Para o Cinejão também, que é outro membro aqui do canal que sempre comenta Para o Lorde Nicolas Para o Simone Silva Para o meu amigão que sempre comenta aí Orlando Souza Para o Recomeço do Zero também que sempre comenta galera Para a Lara Kemely Para o LTS Leonardo Para o Davi Para o Master Game 2.0 Para o Ronald Carvalho Para o Capitão Anime Para o DS E o último aí, Sizi Um salve Um abraço aí para todos vocês Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, eu vou falar para vocês aí Os sites e os aplicativos para você assistir aí Boku no Hero Academia, a sexta temporada Então vamos começar aí com os aplicativos Temos aí a Crunchyroll, o Better Anime, o Cinevídeo V6 Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Rumor Animes e XAnime Bucky, você assistiu em qual? Obviamente galera, primeiramente eu assisti aí Do aplicativo da Crunchyroll No caso aí é um aplicativo pago Bucky, eu não tenho dinheiro Eu queria um aplicativo gratuito Que passasse aí, no caso A sexta temporada de Boku no Hero Então galera, eu recomendo para vocês Depois da Crunchyroll Eu testei em todos esses aplicativos Mas o último que eu assisti e testei também Foi Animes TV Que eu recomendo a todos vocês No caso, se você não tem a Crunchyroll E agora vamos para os sites galera O site é a Crunchyroll O Better Anime O Loveres Animes O Sub Animes E o Animes.site Todos esses sites aí também tem a sexta temporada De Boku no Hero Academia Bucky, se até lá tiver aí cinco episódios No caso, esses cinco episódios vai chegar dublado? Não, novembro vai chegar o primeiro episódio Da sexta temporada de Boku no Hero Dublado Então temos que aguardar aí Falta aí no caso um mês Para começarem aí a dublagem Na verdade já começaram Mas para ser lançado o primeiro episódio dublado É somente aí no mês de novembro Lembrando também galera Que a sexta temporada de Boku no Hero Começará onde a temporada cinco Parou aí sem um timeskip E o último episódio da temporada anterior Adaptou até o capítulo 258 do mangá E assim a sexta temporada Continuará o arco da guerra de liberação paranormal Por isso que muitas pessoas não estavam entendendo Pensou que ia ter um timeskip Mas não teve Ele literalmente foi uma continuação aí Do arco onde parou a quinta temporada Beleza? Galera, então o vídeo de hoje foi esse Foi rápido o objetivo Porque muitas pessoas estavam me perguntando Que elas não estavam conseguindo assistir Além aí de passar na Crunchyroll Beleza? O vídeo de hoje foi esse galera Eu conto com o like Com a inscrição Ativando o sininho E compartilhando esse vídeo Com todos os seus amigos Então o vídeo é esse Espero que vocês gostaram Então eu vou ficando por aqui galera Como todos vocês já sabem Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau